Eu fiz um convite tão inocente Nunca imaginei que você fosse tão pra frente Dona decidida é coisa de mulher Que sabe o que quer eu Mal busquei o clima, ficou tão quente Seu olhar dizia que hoje a noite era da gente Deixa que a surpresa eu vou preparar Pode chegar Dei uma geral no AP Pra ficar com você Vai ser um grande prazer Poder te receber A prova representa no rolê Veio assistir um filme aqui em casa De madrugada, TV ligado Fui buscar pipoca, voltei, já tava pelada Fim de nada, nada, mal intencionada Mal intencionada O filme aqui em casa De madrugada, TV ligado Fui buscar pipoca, voltei, já tava pelada Fim de nada, nada, mal intencionada Mal intencionada Eu fiz um convite tão inocente Nunca imaginei que você fosse tão pra frente Toda decidida é coisa de mulher Que sabe o que quer eu Mal busquei o clima, já ficou tão quente Seu olhar dizia que hoje a noite era da gente Deixa que a surpresa eu vou preparar Pode chegar Dei uma geral no AP Pra ficar com você Vai ser um grande prazer Poder te receber A prova representa no rolê Veio assistir um filme aqui em casa De madrugada, TV ligado Fui buscar pipoca, voltei, já tava pelada Fim de nada, nada, mal intencionada O filme aqui em casa De madrugada, TV ligado Fui buscar pipoca, voltei, já tava pelada Fim de nada, nada, mal intencionada O filme aqui em casa, de madrugada, TV ligada Fui buscar pipoca, voltei, já tava pelada Sem irmão, nada, nada, mal intencionada Brava, brava, brava Brava, atitude 67 Muito barulho, muito barulho, ferrugem! Atitude 67 Você é louco